Oh my God! Oh my God! Oh my God! Não, o disco voador! Começou a fumar já? Já. Relaxa, gente! Já chegou o disco voador! Oh my God! Oh my God! É isso mesmo! Cuidado, Fabrício! Lá vem ele! Tá indo embora, eu acho. Tô vendo nada! Acho que ele foi falar de volta. É como um braço de coisa curva! E ele ficouou, né? Ele ficou, eu não, não! Deixa eu sair daqui daqui, não! Tá indo embora, tá? Tá indo embora, tá indo embora. Tá indo embora, tá indo embora! E até a saída.